Olá pessoal bom dia ontem eu fiz um vídeo mostrando uma goiaba gigante tailandesa e hoje eu vou mostrar aqui as mudas que eu tenho que tem em média um metro essa aqui tem uns 80 assim essa deixa eu mostrar mais de longe da média de um metro e estranho temas menores são mudas clonadas então já produzem olha só essa daqui aqui tem menos de uns 30 centímetros olha já já tem uma goiaba grande aqui ó 30 centímetros que ela está no saquinho aqui eu ponho minha mão perto para ver que ela é pequena e tem muda a outra que é o triplo do tamanho não tem fruta mas como são mudas clonadas logo produzem a prova tá aqui ó porque logo vem um compra essa daqui e vai ficar as outras essas outras que eu saiba pelo que eu vi aqui não tem frutos mas logo vai produzir e a hora que menos espera aparece uma florzinha um fruto então só para registrar para provar que as mudas produzem desde pequena eu tô mostrando isso aqui ó e para completar o vídeo que eu fiz ontem da da goiaba que umas passam de um quilo fruto é que eu filmei ontem ela deu 900 e poucas gramas e o detalhezinho tem gente que fala é mais a folha a folha tá furada pessoal eu não me preocupo com a folha que eu não como folha então deixa o aqui tem uns grilos muito bonitos e eles foram as folhas eu eu sou a favor de deixar que todos têm direito é os insetos nós dependemos dos insetos para polinização nós não podemos eu não posso passar veneno e matar os grilos matar aqui tem joaninha tem um monte de bichinho bonito aqui então eu não vou matar se quiser comprar ela com a folha furada pode comprar é se não quiser não tem problema eu não vou matar os grilos eu não vou matar ela qual bichinho mais que eu dependo deles eu dependo das abelhas para fazer polinização eu dependo e outro eu gosto da natureza eu não posso pensar só não vai comer fruta com a folha então não tem problema eu tenho essas mudas com a média de um metro e tem mudas maiores com dois metros três metros de altura eu tenho aqui também do lado a goiaba branca tailandesa essa que eu mostrei aqui é gigante vermelha é a tailandesa essa aqui do lado é amarela muito saborosa e aqui colada nela é a é a gigante branca tailandesa branca é branca por dentro muito saborosa também é só para deixar registrado o tamanho que estão as mudas que muita gente como eu fiz o vídeo muita gente pergunta qual o tamanho da muda o fruto já mandei o tamanho já mostrei e a muda é esse daqui um metro metro e pouquinho menor um pouquinho que você põe muda grande eu não consigo mandar pelo correio o máximo permitido pelos correios é um metro então eu tenho que deixar a muda pequena quando ela cresce um pouco mais eu tenho que cortar eu podo corte mais ou menos acima e mando pelo correio e eu vendo no mercado livre vendo através do mercado livre entrego pelos correios se alguém quiser eu vou deixar na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do mercado livre e meu whatsapp também se alguém quiser entrar em contato meu telefone é 11 945 198 936 meu nome é galvão do pomar galvão e se quiser ver outras mudas é só entrar no meu site que é www.pomargalvão.com.br lá tem várias mudas relacionadas todas com preço direitinho é só entrar em contato e comprar qualquer coisa só me chamar tá bom pessoal obrigado obrigado a todos até o próximo vídeo j COVID te vi tudo eu te vi eu